Eu ser fiel pra realizar os seus sonhos Vamos cantar bonito a senhora Eu não vou parar Se não o que eu segui Eu não vou parar Aquele ser no mundo menor Não paro de sonhar Aquele ser nocial difícil Quero ser Não paro! Não paro de agarrar Mesmo com o coração Eu vou acreditar Em a recompensa que tentou Cair no éter A bênção me devolver Amor no lugar da traição Cruza-me em tempo Tempo e fora de tempo Cruza-me, eu tiro esse aqui Realiza, Senhor Em que grandes sonhos Grita o coração de Jesus Abandonado Apisonado Ele não abre o banho Ele não abre o banho Eu não posso abrir o banho Na minha fé Não paro de agarrar Não paro de agarrar Não paro de agarrar Aquele ser no coração Traição Usa-me Usa-me! Usa-me, Senhor Em tempo e fora de tempo Usa-me, eu tiro esse aqui Realiza, Senhor Em que grandes sonhos E lá o coração de Jesus Amor no lado Apisonado Ele não abre o banco Na sua fé Na sua fé Traz a mão na sua fé Deus vai realizar os seus sonhos Realiza, Senhor Realiza, Senhor Não que grandes sonhos Grita o coração E Jesus é Abandonado Apisonado Ele não abre o banho Na sua fé Realiza, Senhor Em que grandes sonhos E lá o coração De Jesus é Abandonado Abandonado Apisonado Ele não abre o banco Eu não posso abrir mão Na sua fé Eu não posso abrir mão Realiza, Senhor Em que grandes sonhos E lá o coração E lá o coração De Jesus é Abandonado 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 Ele não abre o banco Ele não abre o banco Você não vai abrir mão Na sua fé Valeu, mundo de Deus Parabéns, 93 93 Ali não abre o banco Ministério Médicos ogeneous hoje